Música 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 Obrigado Esse aqui Tá certo Eles maduros Tem muito maduro aí Quem quiser provar Particularmente eu não gosto Mas muita gente aqui gosta Eu gosto de cerveja Ele tem bastante açúcar nele Ele tem açúcar Esse coco catolé É uma massinha Macento Tá certo Esse aqui tá rindo Esse aqui tá podido Mas tem uns bons Mas o mais interessante Do coco catolé pessoal É o que ele faz Por quê? Esse coquinho aqui Ele é o coco catolé Não, esse tá rindo Não come esse não Pé doido Pé doido Pé doido Pé doido Vou pegar um pouco pro Silvio Tá vendo aqui o tênis É a pilha E é? Ó, presta atenção pessoal Isso aqui Isso aqui o nosso Até passado os índios Ele usava isso aqui Como colírio Opa Aí geração 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 Vem passando Vem passando Geração Geração Nossos Nossos avós Por aqui na serra Ensinava que quando você Tá com o olho inflamado Enframado Você pode pingar A agulha do coco catolé Que ele É melhor do que Colírio que vem de farmácia Só que eu Sempre tive minhas dúvidas Né? Até acontecer comigo Tá certo? Entrou um cisco no meu olho Eu cocei tanto Cocei tanto Que inflamou No dia o olho Nasceu tampado Aí eu fui pra policlínica Porque eu queria levar Para o trauma Pra lá Eles iam olhar o que tinha Iam tirar Aí eu fui na farmácia Eu colheria 300 reais Aí eu disse Ou eu fico bom de uma vez Ou agora eu cego Ou fico que nem o rei do ovo Mas eu vou fazer que nem O povo ensinava Né? Geração em geração Eu vim aqui na serra E o olho dele era preto E ficou bem clarinho Peguei o olho Peguei o coco catolé Levei um cachinho pra casa E botei três vezes ao dia No outro dia O olho já já não vai ser mais tampado Ficou clarinho Com dois dias Meu olho já limpou E ficou bom Com isso aqui Quando a minha família É doeste do olho Tem Quando a minha família É doeste do olho Ou eu tô com o olho doente Alguma coisa de cisco Sempre venho aqui E pego meu irmão Minha mãe Minhas tias Traz até aqui Isso Não, eu vim buscar aqui E levo Ele não vai mais em farmácia Tá certo? 300 conto já Com o ponto Com o olho Preste atenção Tem o tamanho ideal Não sei se isso aqui Tá com o tamanho ideal Vamos ver Vamos ver Opa Quem se habilita? Raquel Vem A minha faceta Tem o punhalzinho Negócio mais Doze cirurgias Aí Ela vai Deixa eu ver se isso aqui Tá Esse aqui tem Não, mas ela tá agora não Porque a faca tá suja Ó Olha lá gente Olha aqui Presta atenção Tempo Alguém tem um negócio Uma faquinha Um punhalzinho Mais limpo aí Alguma coisa aí Uma faquinha Trouxe não Tem uma faquinha aí Alguma coisa aí Aqui tiver limpo Simpo Peguei por favor Mais limpo Torniquete Ó pessoal Ó aqui ó Olha lá Presta atenção Presta atenção Essa é alguém Ó O sourinho Eu vou abrir agora e botar no meu oito pra vocês verem Cadê uma faquinha mais limpa Essa minha aqui não tá muito ficada Botei em casa E eu sei lá Vamos ver Um pouquinho arde Ah não por Porque tá pouco inflamado Isso Você ardei muito Quem quer mais Quem quer mais E aí cara Quando você coloca Ele não arde Porque o seu olho não tem nenhuma informação Ficou azul Azul precisando Então ficou vermelho Agora que pô Já tinha um charme Nem com a luz Tá escurecendo Será que ele tirou vermelhidão de lombra? Tira Mentira A minha tia Ela tinha a cataraca nos olhos Ela botava direto Justamente Justamente Eu acho que ele também aceita É, faz a limpeza Faz a limpeza limpa 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 o olho Isso é Isso é Isso é Isso é